Pessoal, vamos falar sobre os blocos de carnaval que estão saindo pelo Brasil todo, meu amigo, apesar da proibição. Essa notícia foi sugerida por Mais Chato Que e Aspone. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu cantei essa pedra, eu falei lá atrás, nego, vai ignorar esse troço. Porque, cara, o fato, o que eu estou vendo aqui no Rio de Janeiro, o que eu estou percebendo das pessoas em torno, é que ninguém mais está preocupado com pandemia. Ano passado, quando proibiram o carnaval ano passado, eu jurei que também teria bloco. Eu achei que teria bloco também, porque o pessoal tem muito interesse nisso. Eu gosto muito de carnaval, o pessoal adora carnaval. Mas a verdade é que naquela época estava bem no meio da subida da variante gama aqui no Brasil, estava aumentando o número de casos e coisa e tal, o pessoal ainda estava com medo. Então realmente teve pouca coisa aqui. O pouco que teve foi dispersado pela polícia. Eles usaram uma técnica muito interessante para dispersar bloco de carnaval aqui no Rio, que consistia em confiscar a bebida dos ambulantes que estavam vendendo nos blocos. Muito cruel. Acho um absurdo. Não estou elogiando, não. Acho um absurdo, realmente. Afinal, os caras estavam vendendo ali, não estavam fazendo nada de errado. Compra quem quer. Aliás, eu acho que o bloco em si não tem nada de errado do ponto de vista da ética libertária. Nem eu vejo nada de errado. Se a pessoa quer ir lá, se você está com medo da doença, não vai no bloco. Fica em casa. Tranquilo. Ninguém está te obrigando a ir lá, não. Agora, é curioso isso. Eles tiravam a cerveja, tiravam a bebida e o bloco dispersava rapidinho. Ninguém ficava lá. Bom, enfim. E o que está acontecendo esse ano? Esse ano, como já não tem mais esse medo que tinha no passado, a quantidade de blocos está enorme. Esses daqui são em Minas. O pessoal lá do estado de Minas chorando. Que, ai meu Deus, estamos numa pandemia. Como vocês vão fazer isso? Tem um monte de gente. Os blocos lotados de gente. Um monte. Nesse primeiro aqui dá até para ver umas máscaras ainda. Mas a maior parte aqui, você vê, está todo mundo sem máscara. Pô, para com isso. Carnaval com máscara? Que coisa. Tem essa não, pô. Para com isso. Sai dessa, né? E aqui no Rio também, um monte de bloco. Bloco. Aquele negócio cheio de gente mesmo. Não tem parada, não. Bloco normal. Entupido de gente. E é isso aí. O único ponto que eu falo, que eu acho, de hipocrisia, né? É justamente a questão da hipocrisia desse pessoal. Por quê? A maior parte desse pessoal que está curtindo o bloco aqui, que está todo feliz, lá, sem máscara e coisa e tal. Aglomerando no meio do coisa. Esse pessoal aí foi os primeiros que falaram do fica em casa, não sei o que lá, que a economia a gente vê depois e não sei o que lá, e que tem que tirar as crianças das escolas, tem que botar máscara em criança e não sei o que lá. E agora está um monte de marmanjo no meio da rua, nenhuma máscara visível por aqui. E é hipocrisia desse pessoal. Assim, se fosse... Veja, eu acho que eles têm direito de brincar o carnaval. Aliás, eu acho que devia ter brincado todos os carnavais, não tem problema nenhum nisso. Claramente, esse negócio de a doença não pega ao ar livre, ao ar livre é muito pouco provável você pegar esse troço. Então, não tem por que proibir bloco ao ar livre. Talvez fosse mais perigoso em lugar fechado. Mas a prefeitura aqui optou por fazer exatamente o contrário. Proibiu o bloco ao ar livre e está cheio de festa, de carnaval, em boate, em clube, num monte de lugar ali mais fechado, que no final das contas, se tem algum risco de pegar alguma coisa... Na verdade, não tem. A pandemia acabou já, né? Mas se tivesse algum risco, se fosse pela lógica de você não pegar a doença, é isso que devia estar proibido no final das contas, né? Então, é isso daí. A velha e boa hipocrisia conhecida aqui no Brasil. O pessoal que falava, fica em casa, não sei o que lá. Não, não pode voltar às aulas, porque as crianças vão pegar a doença e vão matar as avós e coisa e tal. E os professores vão sofrer. Aí está os professores tudo aqui pulando carnaval. Está as crianças, está as pessoas, os avós estão pulando carnaval também. E ponto. No final das contas, é isso daí mesmo. É esse pessoal da esquerda que gosta de carnaval. E no final das contas, está fazendo... Mostrando totalmente a hipocrisia deles. De novo, acho perfeitamente válido. Tem que ter carnaval mesmo. Aqui no Rio está cheio. Está tendo notícia aí que estão... Não que tem a polícia, está dispersando coisas de carnaval e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, é o que eu falo pra vocês, não tem jeito. Quando o povo quer mesmo, quando o povo não está com medo, não foi controlado pelo medo, quando a mídia não consegue mais controlar pelo medo, acabou. As pessoas simplesmente não obedecem. Simplesmente ignoram a ordem da polícia e pronto. Não tem como terminar isso daí. E o truque que eles usaram ano passado, e continuam usando esse ano pra dispersar bloco, que é justamente você tirar os... Os... Os vendedores, né? Tirar os vendedores de bebida. Não quer dizer nada se o pessoal estiver realmente com vontade. Porque o nego volta, né? Se tem gente querendo pular carnaval, meu amigo, vai ter gente querendo vender cerveja e vai ter gente querendo lucrar dinheiro com isso. No final das contas, não adianta. Se não for o condicionamento mental, não for o medo imposto às pessoas, ninguém para esse tipo de coisa, né? Enfim, zero novidades, a hipocrisia da esquerda, todo mundo já sabe que existe. E o que acontece no final das contas também? Você sabe que todo ano tem isso, né? Depois do carnaval, tem um monte de gente que fica doente. É impressionante, cara. Um monte de gente fica doente depois do carnaval. Por quê? Porque o cara tá de ressaca e não quer trabalhar, né? Aí vai no INSS, pega um atestado de alguma coisa e pronto. Então sempre depois do carnaval tem um monte de gente doente. Eu quero só ver o que vai acontecer no final desse carnaval, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.